Fala, seus moldes agravados! Antes de mais nada, quero adiantar que jamais fui fã de O Traje a Rigor, nem mesmo na minha adolescência, quando eles conseguiram emplacar aquela pavorosa música sobre c**** na MTV, consegui curtir o trabalho da banda. E isso não é migué, porque com o passar dos anos, o Roger virou capacho do Jair Bolsonaro. O Lobão foi um dos garotos propaganda do olavismo e nem mesmo isso me fez deixar de ouvir o trabalho dele, que, para o meu gosto, está em pé de igualdade com paralamas e engenheiros do Havaí entre as melhores bandas dos anos 80. Eu posso estar errado? Sim, mas eu não pedi a opinião de ninguém. Então, discorda de mim aí na sua casa, ok? Essa introdução toda foi elaborada para citar uma polêmica recente envolvendo o Derico do Danilo Gentili. Roger e o seu guitarrista, Marcos Klein, passaram os últimos dias envolvidos em tretas intermináveis e ridículas na rede social do Elon Musk, depois que um show da banda foi cancelado na festa de aniversário da Kiss FM, que acontecerá em 13 de julho, quando é também celebrado o Dia do Rock no Brasil. E apenas no Brasil. O cancelamento se deu após o locutor Titio Marco Antônio criticar a escolha da emissora em que trabalha e acusar o Ultrage de ser um grupo fascista. Mas eu duvido muito que esse tenha sido o único motivo para o cancelamento. Provavelmente o cancelamento se deu por falta de demanda para um show do Ultrage, o que seria até mais humilhante. A Kiss, em um comunicado, tratou de ressaltar que a opinião dos colaboradores nas redes sociais não são de responsabilidade da rádio, mas não voltou atrás e manteve o traje de fora da festa. O que poderia ser um cancelamento corriqueiro, virou uma das maiores choradeiras e mimimis promovidos por bolsonaristas na internet no ano de 2024. Em um post, a banda reclamou da decisão e disse que precisou recusar o convite de várias cidades para priorizar o show da emissora. O que, evidentemente, é mentira. Uma checagem rápida na concorrida agenda desses falidos prova que a demanda para shows do Ultrage atualmente é nula. Em julho, o único show deles seria realmente esse do dia 13, o que explica também o desespero da banda com o cancelamento. Essa seria a única oportunidade do período para levantar uma renda extra. Sem esse cachê, Roger vai ter que sentar com o patrão Danilo Gentili e negociar o adiantamento de 13º. Isso na melhor das hipóteses. Para desespero e trauma de muita gente, ele pode ainda tomar medidas mais drásticas, como mostrar aquela rola que parece um saleiro num perfil de OnlyFans, o que ele já fez no passado nas páginas da G Magazine. Eita, cidadão conservador! Com a viralização da polêmica, inúmeros perfis de palmeirenses com óculos escuros dentro do carro começaram a aparecer nos posts de quem apoiava a rádio e criticava a banda. E o principal palmeirense nesse estilo é o próprio guitarrista Marcos Klein, que passou os últimos dias surtadíssimo no Twitter, mandando em diretas para a Kiss, discutindo com anônimos e pegando muito ar com o músico Esteban Tavares, ex-Fresno. O baixista gaúcho conseguiu atingir um ponto nevrálgico de Marcos ao dizer que ele tem 67 anos e até hoje usa cabelo espetado com gel. Para provar que tinha apenas 53, o integrante do ultraje só faltou publicar uma foto do RG. Admito que ri mais do que deveria dessa bobagem, que é realmente hilário, um tiozinho andando por aí, como se fosse um integrante do Sun4Uan nos anos 2000. Nesse surto, Klein ameaçou processar todo mundo que chamasse o ultraje de fascista e fez campanha para que seus oito fãs pressionassem a Kiss FM para demitir o titio Marco Antônio. E aqui nós vemos mais uma vez como bolsonarista tem uma dificuldade enorme para colocar em prática aquilo que prega em seus discursos. Quando não são parte da situação, todos eles enchem a boca para defender livre mercado e liberdade de expressão. Mas quando isso os afeta, são os primeiros a regar, como sempre. Porque, vejamos, a Kiss FM é uma empresa privada pertencente à rede mundial de comunicação. Logo, tem toda a liberdade do mundo para escolher quem será escalado para tocar em sua festa. Se o ultraje não gostou, pode tomar uma atitude empreendedora e montar o próprio festival, escalando só os anti-antifa, tipo Digão, Rodox, Lobão, latino, Gustavo Lima, Eduardo Costa, Leonardo e Zezé de Camargo. Outra coisa, eu nunca vi toda essa indignação de um integrante do ultraje enquanto o Roger mandava uma menina de 11 anos que foi estuprada parar de meter. Era apenas a opinião dele, certo? Ou quando o Roger chamou a artista plástica Adriana Varejão de vagabunda pedófila também, que foi apenas a opinião do músico. Em ambos os casos, essas opiniões custaram caro. E no processo da menina de 11 anos, o vocalista fez até vaquinha online para pagar a indenização, já que cachê mesmo está difícil atualmente. E sobre não gostar de ser chamado de fascista, eu tenho uma sugestão ótima para evitar essa situação. Basta parar de agir como um. Algo muito irônico entre os bolsonaristas é que eles aderem a todas as pautas típicas do fascismo, mas rejeitam o rótulo. Quantas vezes você não ouviu por aí argumentos como esses que eu vou citar aqui? Ah, então você quer dizer que 58 milhões de pessoas no Brasil são fascistas? Inclusive minha avó, meu pai e a tia Neuza, idosa de 85 anos, que votou no mito? Se esses 58 milhões compartilham valores como culto à tradição, obsessão pelo golpismo, desprezo pelo fraco, educação para o heroísmo, patriarcalismo bélico, anticomunismo, populismo seletivo e acreditam-se em vestidos de uma missão de regeneração nacional que visa conquistar o monopólio do poder político por meio do terror para criar um novo regime que destrói a democracia parlamentar? Sim, são todos fascistas. Não importa se é uma vovó fofa de 80 anos que prepara um bolinho de chuva e uma polenta top em Demerval Lobão no Piauí e vive tirando foto de planta no quintal. Ela pode não curtir o nome e nem se apresentar por aí como uma membra do fascismo à brasileira, mas a verdade é uma só. Eu não sei se o Roger compreende isso, deveria. Afinal, ele sempre autodeclarou ter um QI acima da média. O que cai entre nós, por todo o histórico do cidadão, deve ser a primeira fake news que ele espalhou. Depois, pegou o gosto pela mentira e hoje é um tiozão do zap do rock geriátrico brasileiro. Isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos a sua apoia-se, seja membro do Pix e Conta Jurídica. Caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube. São presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Capiton e o nosso curso no ICL, o Instituto de Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que agem como fascistas, mas não gostam de ser chamados pelo nome certo, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.